É um prazer estar com vocês, inaugurando esse espaço nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, no nosso Facebook. Ou seja, vai ser uma oportunidade que todos aqueles que já conhecem o Projeto Brasil Sem Alergia tenham um contato a mais e poder aprender muito mais sobre como poderão se prevenir de doenças em geral, não só doenças alérgicas, mas doenças também de todo tipo. E isso é uma grande honra para todos nós, podemos disponibilizar esse canal, agradecemos toda a equipe aqui disponível. E para inaugurar esse programa, nós trouxemos um convidado muito especial, o empresário do ramo de imóveis e decoração, que há 30 anos atua nessa área, o Sr. Omar Muhammad Hindi. E ele vai nos dar dicas importantes de como fazer a prevenção dentro do ambiente da sua casa. Quais os móveis mais adequados, quais são justamente as estruturas que você deve colocar dentro do seu quarto, da sua sala, da sua cozinha, para que as doenças alérgicas, elas se minimizem ao máximo. Então, Omar, por favor, converse um pouquinho aqui com o nosso público aqui. Olá pessoal, tudo bem? Obrigado muito, professor, pelo convite desse debate. E na verdade, a gente já está nesse ramo de móveis e decorações há mais de 30, 30 e poucos anos. O segmento hoje, tem vários segmentos hoje na área de decoração. A gente sempre vem falando e a gente está sempre conversando sobre o produto, como existe alguns produtos hoje no mercado, entre tapetes, entre móveis. São peças, objetos que têm uma formação de design, têm uma formação de estética. Não é porque é um produto antialérgico que ele se torna uma peça média, uma peça que não tem visa, não tem beleza. Muito pelo contrário. Então, você tem vários objetos hoje no mercado. No tapete também é antialérgico, colchões. Então, tem várias estruturas. É verdade. Desculpa te cortar, mas eu não sou muito assim, com uma certa perfeição de estar falando sobre isso, mas a gente entende o povo. Eu gostaria que você também passasse isso para o público. E a respeito de... e como são os sintomas também da alergia, porque sempre tive essa curiosidade. Você falou muito dessa questão de impermeável, né? E hoje, como você mesmo trabalha com esse material, nós sabemos que quanto mais impermeável forem seus móveis, melhor. Por quê? Porque o principal causador do processo alérgico é o ácaro. O ácaro é aquele bichinho microscópico, minúsculo, que se parece com uma aranha. É um aracnídeo. E esse ácaro, ele por sua vez, ele habita os nossos colchões, travesseiros. E a pele que nós descamamos e que entranha dentro do colchão do travesseiro, ela é uma pele que alimenta o ácaro. O ácaro, ele gosta muito de queratina. Então, onde tem mamífero, onde tem aves, onde tem pelo de animais, onde tem qualquer tipo de elemento que seja feito de queratina, o ácaro se alimenta desse elemento e gosta muito dessa queratina. Então, a importância de você, na hora que você for decorar a sua casa, você escolher móveis anti-alérgicos, primeiro, que o material do móvel seja um material sintético, não seja um material de origem animal, e ao mesmo tempo ele seja impermeável, fazendo uma barreira entre o seu corpo e o material, isso é muito importante. E quando a gente fala do móvel anti-alérgico, não fala somente na questão do acolchoado, mas também na questão da tinta que é usada, do cheiro que é emanado, ou seja, é um móvel sem formol, sem conservantes, é uma tinta sem substâncias químicas, que vêm a causar os chamados eczemas de contato, que são problemas extremamente graves para a saúde doérgico, que causam aquelas reações dermatológicas na pele. Ou seja, a pessoa, ela senta num objeto, ela deita numa cama, é extremamente segura e que, de certa forma, não vai causar malefícios. as pessoas reclamavam muito, é que ia no médico, sabe, a pessoa ia no médico e falava assim, o médico mandava tirar tudo. Ou seja, tira tapete, tira cortina, tira carpete, tira edredom, limpa tudo. Limpa tudo. Ou seja, fica um ambiente, um ambiente sem vida, um ambiente sem cor, um ambiente onde traz até problemas psicológicos, como depressão, como ansiedade e tal. Ou seja, aquele ambiente cinza. E o diferencial, justamente, é isso, meu irmão. É você conseguir conciliar esse ambiente saudável com a beleza. Você faz um quarto, todo trabalhado e com um design de interior, que se torna fantástico. E a pessoa vê, oh Deus do céu, mas como é possível? Como é possível isso acontecer? Então, realmente, é algo sensacional o trabalho que você tem feito. Eu acho que são mais de 30 anos no mercado. Na verdade, década de 80. Eu cheguei do Líbano com 8 anos. Eu nasci aqui, fui criado lá e chegamos com 8, 9 anos. Eu sei que com 11, 12 anos, já puxaram minha orelha e já me botaram dentro da loja. Então, é aí onde começou a minha vida. Então, dentro da década de 80, que a gente tem uma loja de 9C, em São Bernardo do Campo, eu também tenho aqui no Rio de Janeiro. É uma coisa prazerosa pra mim. E, tocando no assunto da ambientação, que eu bato muito forte nisso, é como se eu estivesse criando um ambiente hoje, normal, um ambiente como se fosse qualquer outra casa, qualquer outro cliente, enfim, não é um ambiente específico por causa da doença. Eu posso hoje desenvolver um ambiente como a pessoa vai olhar e não vai notar que é antialérgico. Exato. Não vai notar. É um ambiente normal, mas com harmonia, com destaque. Não é um ambiente seco, limpo, desculpa. Tirei tudo, vou botar só um sofá antialérgico e um tapete. Eu não sei se seria possível, pessoal da produção, ir passando as imagens, porque aí vocês vão ter realmente uma ideia do que é esse ambiente decorado, bonito e antialérgico também. Se vocês puderem ir passando as imagens, eu acho muito importante. Sim, vamos citar só um exemplo. Vocês estão vendo aqui o empodramento, hoje a gente está vendo um cenário lógico, a gente está filmando, estamos debatendo isso. Mas se eu estivesse criando esse ambiente, a gente poderia ser totalmente, 100% antialérgico. Eu posso falar que essa parede não é pedra, pode ser uma tinta, pode ser um papel de parede, tapete, a mesma coisa. E assim vai, tecido, sofá, é tudo imprimiável. Então, tudo segue em caminho que o senhor está... Eu acho que também é um pouco da genética, né? Eu sei que o Líbano é um país maravilhoso, o Líbano é um país com verde, o Líbano é um país bastante eclético. Mas o Oriente Médio é um lugar onde predomina muitos dezenos. Nós tínhamos até uma figura histórica, o Loras da Arábia, que ele tinha um problema de saúde e parece que era um problema lérgico, talvez uma asma, uma bronquite. Nós não sabemos muito bem se os historiadores podem contar bem. E o Loras da Arábia, aquela figura histórica, icônica durante a guerra entre o Império Otomano, ele justamente... um dos objetivos dele de ir para o Oriente Médio para poder lutar naquela guerra foi justamente ser um ambiente cético. Eu acho que está na genética, né? É justamente associar o ambiente com a decoração e eu acho que é por aí. É por aí. Essa tua área você domina e muito te parabenizo por isso, que você também seja cada vez mais abençoado, com mais sucesso à frente porque você ainda é novo. Mas é gostoso a gente estar falando, debatendo isso, até para vocês também terem uma noção do que é hoje. O que é ser alérgico? O que é o sintoma da alergia? Às vezes a gente passa por alguns problemas mas a gente nunca vai... De repente é uma coisa tão simples mas a gente já fala que uma coisa já envolve uma... Deixa eu lhe passar um negócio. A coisa mais gratificante é você ver o sorriso no rosto de uma criança que estava praticamente toda semana tendo que ir para uma unidade de emergência, tomando cortisona, fazendo uso de mais de 10 medicamentos para tentar controlar aquele processo alérgico. Aí você muda o ambiente da casa, você faz com que aquele ambiente seja um ambiente limpo e livre dos alérgicos e a vida da criança e a vida da família muda completamente. Por isso, pessoal, é o seguinte, medicamento é muito importante. O medicamento ele salva vidas, o medicamento ele deve ser usado, indicado por um médico, mas o medicamento não é a solução a longo prazo. A solução a longo prazo é mudança de hábito. E, dentre elas, essa mudança de hábito é justamente a mudança do ambiente da sua casa. Se você é alérgico, se você tem ágico, se você tem rinite, se você tem bronquite, sinusite, ou seja, todas aquelas ites, as dermatites, a primeira coisa que você tem que fazer antes de ir ao médico é mudar o ambiente da sua casa. Só você fazendo isso você já tem um ganho de praticamente 60% de qualidade de vida. É lógico que há a necessidade de você fazer um exame mais específico, medir seus anticorpos contra os alérgicos, fazer os testes alérgicos, tudo isso é muito importante. E ter a avaliação de um especialista, alguém com formação na área de alergia e imunologia. Então, essa pessoa, ela vai conseguir te orientar bem, ela vai te indicar os melhores remédios e, consequentemente, também as imunoterapias, as vacinas, se por acaso você tiver indicação. A chamada imunoterapia específica, vacina específica para o alérgico, ela associada ao controle de ambiente e se você tiver alguma intolerância ou hipersensibilidade alimentar ao controle alimentar, esse tripé terapêutico, esse trio, é a solução para o seu processo alérgico. Então, fica dado o recado. Marco, por favor, considerações finais. Pessoal, foi um prazer de estar aqui debatendo com o Dr. Marcelo. Tomara que a gente tenha passado a vocês um pouco sobre esse assunto, sobre a alergia e, enfim, sobre a parte também de maus e decorações, também hoje você encontra no mercado, sim, alguns produtos. Agradeço por estar aqui debatendo contigo, sempre é um prazer e precisando, estamos aqui. Muito obrigado, Marco, obrigado a você, e você sabe que o que você precisaria é essa seria técnica nossa, estaremos sempre presente. Tenho certeza disso. E ficamos muito felizes da sua presença aqui. Eu acho que muitas vidas vão ser mudadas a partir do momento que vocês tomarem a decisão correta, ou seja, tratarem o ambiente da casa de vocês. Casa doente é família doente. Casa saudável, família saudável. Um abraço para todos. Obrigado. Um abraço, gente. Legenda Adriana Zanotto